Esta é a Sony HXR-NX5R, inspirada na best-seller NX5, robusta com conexões profissionais de áudio XLR, com phantom power e de vídeo SDI e HDMI. As conexões integradas de Wi-Fi e FTP sem fio permitem que você envie imagens da câmera para seu editor sem necessidade de envio de cartões, o que torna mais ágil a gravação, gravando em XAVC 50 megabits ou AVCHD. Conta com anéis de zoom, foco e íris e filtros ND nativos. Lentes G e luz de LED embutidas complementam o produto, superindicado para documentários, eventos corporativos, eventos sociais, natureza, esportes e jornalismo.